Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Qual que é a ideia desse PVP? Lógico, né? Matar e não morrer, mas tipo assim... Cara, eu acho que é capturar as relíquias ali, ó. Capture the relic. O mapa é bonito, hein, velho? Porra! É, mano, bem campo de batalha mesmo o negócio. Ah, minha build não tá tão boa. Eu tenho que arrumar ela porque eu tô testando os bagulho? Aham. Eu tô com ursão ainda. Ah, vou puxar ursão aqui com ursão da... Caralho, fi, ó. É o galera. É eu, eu mesmo e meus pets. Ih, pô, começou. Ih, uhul! Lembrando que a gente... Bora, Willy, nós é os primeiros aí, os primeiros a morrer, vai. É isso, vambora, vambora. Partiu. Cara, são três... É, 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 é... Puta que pariu, é três clãs brigando, cara. Olha o bonde ali. Não é 2x2, é três. Taca os pets dos cara, taca qualquer um. Ai, nossa, já dei poesa nos malucos ali. Ai, ai, tomei uma bicuda. Não tem... Tem que pedir isso. Tem que jogar isso. Acho que é... Ó, tô morrendo ali, ó. Bora focar aqui nisso, ó. É ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Uhul! Ih, morreu. Tem um L.A.M. Ah, não, agora eu me empolguei, agora eu me empolguei. Agora já era, agora eu vou dar mais dano. Eu morri com o guerreiro pulando em mim, velho. O guerreiro deu só 2 skills. Puta que pariu, eu tô nas minhas costas aqui também. Tomei 2 skills. Ih, matei 2. Ah, moleque. GG, GG. Puta que pariu, necromance, porra. Ai, carai. Carai, eu tô morto. Meu Deus do céu, velho. Ó, o bagulho ficou tudo. Não dá pra ver nada, mano. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Caramba, esse cara tá na nossa base, velho. Tá morto. Tem que defender, eu acho que tem que defender a... Ah, não sei nada. A relíquia, né, mano? Ah, é. Será que tem que defender a nossa pra entregar a deles? Ah, não. Acho que é esse cara que tá atrapalhando aqui, cara. Nossa, mói ele. Não, mas aqui já foi conhecer Jesus, já. Ele veio, né? Vamos, vamos, ofensivo, ofensivo. Aqui, ó, realmente a gente tem que defender a nossa, ó. A nossa é a verdinha. Mas defender e conquistar, né? Já dizia o profeta. É, defender e conquistar, defender e conquistar. Já dizia o... O grande tiririca. Meu, Urja tá morto de novo essa bosta. Puta que pariu. Caralho, toma esse dragão aí na cabeça. Nossa senhora. Botar um curinho no chão. Aí, você correu da cura. Eu tô me curando. Nossa senhora, eu quero a distância desse maluco. Tarado, fi. Nossa senhora, o cara me destruiu, véi. E ele é Warden também, fi, eu acho. Não, não é não. Ele é... Ele é Dragon Knight. Ah, ele é muito forte, véi. O grande... Ao medo. Eu tô stunado, ele me stunou. Fiu. Que pariu. Ó, a gente tá ganhando. Mano, eu não aguento os malucos que me li, não, véi. Os caras são muito bolados. Não, fi, os caras me li, me combando loucão ali, não dá não. Caralho. E o nivelamento desse PVP, será que é? Ó. O que será? Como será que é o rolê? Não faço ideia. Com certeza não é muito bem feito, não. Porque não tem como, né, cara? O cara que tem nível 50, ele tem mais passiva. É. Aí só por ter mais passiva, ele já tá em vantagem, já. Nossa senhora. A gente tá o quê? Passivo de tomar pancada. Ah, não. Nós somos os passivos. Você tá... Cara... Nossa senhora. Cara, esse Dragon Knight é doido. Esse Dragon Knight parece ser a classe top da PVP. Pudeu. Ele veio, tava vindo em mim, tava vindo em mim. Vai pular e vai me stunar. Meu Deus, Jesus Cristo. Puta que pariu. Agora é só a fumaçona mesmo, de novo. A neblina. Nossa, quase matei ele, véi. Ai, eu acho que eu consegui acertar ele. Tô dando poesia nele, vai e pega. Vai e pega, matamos, boa. Aí, ó, capturamos. Tamo quase ganhando, véi. Ó, nosso time é muito bom, a gente é muito bom. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ali, é, bora ajudar a galera ali, ó. Descobrimos nosso talento. Nosso talento, filho. PVP. PVP. Ô, mas é frenético o PVP do Wesley, mano. Da hora pra caralho. Eu pulei no meio da... Fudeu, fudeu. Você tá comigo? Ah, tem um clérigo. Porra, clérigo. Só queria acertar a skill. Nossa, é muito dano no clérigo. Nossa senhora, tô... Eu tô... Eu vou solar um cara, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. O cara curou inteiro. Meu Deus, alguém. É da donde? Eu tô chegando, eu tô chegando. Ai, não é você, puta que pariu. Ai, porra. Caralho, eu fui moído, mano. Mas eu matei um cara solo. Ah, eu matei outro. Dessegui. Cara, muito doido. PPzinho, olho. Caralho, mano. Meu Deus do céu, velho. Que da hora, mano. E o negócio é da hora, tipo, proteger a sua base e tentar capturar dos caras. É, mano. Tipo, é a mesma coisa do osso, só que aqui na prática funciona muito mais legal. Da hora, da hora, mano. Gostei. Não foi esse aqui que eu joguei da última vez, não. Foi um que spawnava as bandeiras. Jogou o mundo aberto. Não, spawnavam as bandeiras e tinha que ir pro ponto. Ah, tá. Ah, de massa. Então tem vários modos. Tem. Vamos moer esses caras aqui, vai. Ó, o cara pegando essa caveirinha. Tá achando o quê? Na minha frente, assim, filho. Tá doido? Tá morto. Eu morro, mas eu te impeço. Eu sangro. Mas... Ah, mano. Ó, os caras que são guerreiros, eles dão um stun com a espada e te lambem na onda. Um mês já, hein, né, criou? Um mês reduzimos. Um mês aí com a gente, mano. Acabou, mano. Ganhamos. Porra, nice segurizar. GG, moleque. Três skill points que nós ganhamos nisso aqui. Nossa senhora, velho. Ó lá, seis kills, mano. Foi o que mais matou. Pelo amor de Deus, matei dois caras. Foi o cara que eu solei e o outro mal. Caralho, mano. Fico batendo o bagulho, velho. Que isso, mano? Nossa, ô. Na moral, fi. Não, pelo amor de Deus. Já join a outro. Let's go, boys. Agora eu tô com a skill que dá big damage, mano. Essa aqui, ó. Só que eu tô sem a outra que me bufa. Ó o Garrosh aqui, fi. Caralho, o que é esse cara aqui, mano? Olha a aparência dele, fi. Boa, da hora, né, velho? Ah, é igual o cara que eu coloquei. Nossa, maneiro, mano. É o Bruno GFDS. Será que é o cara que... É o Garrosh BR, né, o Nick dele? Não, pra ele o Nick... Pra mim o Nick é... Ah, é mesmo. Essas pessoas dizem que eles têm um risco. Ei, começou, começou. Let's go, vamos com o Garrosh BR. Vamos seguir o Garrosh. Pela horda! Meu urso tá dormindo, como sempre. Vai, urso. Olha esse mapa, fi. Que doido. Ah, foi esse aqui que eu joguei, mano. Que tem que dominar os bagulho. Ah, tem que dominar as bandeiras aqui, os pontos. Massa. Pelo amor de Deus, agora acho que foi, hein. Dominamos? Tá tudo dominado. Tá contando já, tá contando já, 16 pontinhos. E aí, a gente protege ou tenta pegar mais? Para, o que você acha? Não, vamos passar o piru nos caras. Mentira, eu não... Vamos, vamos. Vamos indo, vamos indo. Põe o cara aqui, ó. Aí, ó. Isso, é o primeiro que passar, é o primeiro que toma, fi. Eita. Eita, tem um cara nas nossas costas aqui. Tem um cara nas nossas costas. Rule, rule, rule. Vamos matar ele sozinho aqui, ó. Pega ele, pega ele. Tem um poison nele aqui. Caralho, ele cura muito. Cura no chão. Ed. Tem um cara passando por nossa base lá, você viu, né? Putz, putz, putz. Vamos voltar, vamos voltar então. Acho que deu ruim. Tem um capetinho aí em mim. Putz, é só nós. Vamos na base, vamos na base defender. Ah, tem um cara defendendo. Vamos por aí, vamos por aí. Tem um cara defendendo, mas vamos voltar que daí ele ajuda nós. Vale, tem uns capirotinhos aqui. Fala, amigo, tamo aqui pra uma amizade sincera. Ah, o Garrosh pegou aqui no meio, mano. Só a luta, ligado? Meu Deus, cara. Eu tô indo, tô indo. Tô perdido. É em cima? É em cima, é só pegar o portal azul aí. Tá, tô indo, tô indo, tô indo. Tô vendo aqui o bagulho. Tá, o Sakumi tá, tá, tô protegendo lá, o Sakura. Pra já ir ver. Cara, como é que você sobe aí, velho? Passa num, sobe na rampinha e pega um bagulho azul, um portalzinho. Ah, tá, achei, achei, achei. Opa. Mano. Tô indo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu desci. Vim ajudar o Garrosh BR. Ah, não, eu tô vendo vocês pelo mapa, tô vendo. Tô indo junto. Puta merda. Tomei dança. Aí, botei o bicho lá atrás. Ih, se fuderam. Vou pôr uma coroa no chão. Ah, eu acho que eu fui. Ah, mano. Eu sou muito frágil. Garrosh, viva. Garrosh, viva. Não, viva Garrosh. Mas te morreu tudo. Puta merda, se fuderam. Mas a gente também tá achando que é Deus, né? Chegamos no joguinho outro. Ah, mas aí deu ruim. Quer sentar na janelinha? Tá, mas já tamo revivendo já. A gente tá ruim não, velho. Ruim é os vermelhos, coitado. Não, meu urso também, cada hora ele tá dormindo de um jeito. Aí, vamos dominar aqui, ó. Tem um cara... Aí, ó, aí, ó o cara lá viajando. Pega o vermelhão aqui, foda-se. Aqui, vamos dominar aqui o vermelho, que os caras tiraram, só pra atrapalhar. É só pra ficar no lugar, né? Já era. Aham. Aparece no meio da tela ali, dominando. Aí, ó, agora tamo capturando. Toma essa flecha na cabeça aí, irmão. Cara, eu acho que é uma boa a gente já vindo pra esse... Caralho, mas aqui tá muito longe. Tá. Neco. Vamos deixar ela dominando. Vamos ajudar, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Mas como é que é forte essa porra, velho? Morri, né? Não, tô te curando. Morri, velho. Caralho. Ah, aqui chegou mais gente dos times dos caras. Chegou, chegou pelo ladinho ali. É. Tamo perdendo, hein? Tamo em segundo. Matei, boa. Agora você tá fudido, porque tá todo mundo dizendo que você... Esqueci de apertar release. Mentira. Ai. Ai. Ah, velho, esse negócio do uso. Ah, o cara também da nossa bandeira só ficou olhando ali pra nós tomando o pau dos caras, né? Ah, aí é foda. Enquanto ele chegar na bandeira, não é com ele, né? Aí é foda. Tem que ser mais proativo, cara. Tem que ajudar nós. Aqui não dá pra brigar não, mano. Cadê o Garrosh BR? Vem cá, tô com ele. O Garrosh foi pra outro ponto, mano. Deixa eu ver. Ah, não. Agora o nosso time tá todo reunindo aí, mano. A briga é aí. Vamos seguir o Garrosh. Não! O ponto está lá! Ali, mamou um ali. Aqui, cara. Morre, morre, morre. Ai, tô estudando, velho. Morreu. Morre, demônio. Aí, morreu. Cara, acho que daqui dá pra gente ir pro meio, hein? Já tamo aqui do lado. Cara, sabe o que? Eu acho que o Bizu é ir seguindo os caras, porque eles tão com o time menor, tá ligado? É, vamos juntos, vamos juntos, é. Olha lá, ó. Eles já tão se fodendo ali na frente. Aí a gente chega matando eles. Isso, isso. Eu tô com o ulti, eu vou chegar ultando já. Aí a gente já chega maçagando os malucos. Ah, aí o guerreiro em mim, velho. Aí eu não consigo fazer nada. Toma aí, onde é que você tá? No meio do bolo. Ah, eu morri, mano. Se o guerreiro colar em mim... É até triste. Ih, os roxos vão ganhar. Caralho, eu nem tô vendo esses caras no... Acho que esse é o segredo. A gente não vê eles, os caras tão só pegando bandeira. Só pegando bandeira, mano. Esse cara é rato, velho. Caraca, é mesmo, atro. Caraca, mas essa... Essa foi paia. Essa agora... A gente tava junto com o garrochão ali, mas os caras também teve um maluco ali, nossa, que só tava camperando bandeira. Tem que andar junto, eu acho. O negócio é andar de... Eu ia falar andar de quatro, mas é foda. Andar de... Andar com o grupo inteiro, cara. Só pegando bandeira mesmo e... Tá ligado? Ele já tá todo mundo junto. É, acabou. Deu bom. Olha, você foi o que mais matou agora, cara. Matou quatro. Ih, não. Matei igual o Gamer Teels ali embaixo. Aí. Mas aí, a gente ganhou alguma coisa de ter ficado em segundo lugar? Acho que ganhei, né? Cara, acho que ganha. Eu sei que ganha a XP por joinar o campo de batalha. Caralho, eu vou virar lobisomio no meio da luta, cara. Quero nem saber. Ó, tem um palo aqui. Tem um rogue aqui. Eu tô de Mage Frost. Você tá de Hunter. É isso. Todo mundo sabe o que eles estão fazendo. Falando assim, não, nós não estamos. Eu segui seu lead. Ok, ok. O cara falou assim, não, não. Pra ser sincero, eu não sei não. Ó, vamos seguir aqui. Dá-lhe. Ah, é mesmo sistema. Pega o portal. Pega o sistema. Pegou, vai comer os caras na pancada. Mas agora é a estratégia. Cap the flag. Ah, já falou pra gente ir, ó. Pega a bandeira e mantém capturada. Ah, isso eu sabia. É o básico, né, do jogo de Cap the Flag. Achei que ele tava falando assim, ó. Galera, vocês sabem as estratégias? Então, é o seguinte. A gente vai fazer isso. Tô com uma curinha aqui. Foca o Healer. Foca o Healer. Os caras levaram a sério. Tão me batendo. Foca o Healer. Tão virar lobo, foda-se. Ei, ei, ei. Ai, tô tomando palma, meus caras. Eu tô batendo no urso dos malucos. Ai, tomei. E morri. Nossa senhora. Esses caras não sabem jogar. Ao contrário de mim. Tá, vamos descer aqui. Deixa eu ver. O que é isso? Ai, caralho, véi. Virei um lobo ali pra ver se eu dava big damage, mas eu acho que o lobo não é a cao, mano. Ai, ai, tomei um stun de algum lugar aqui do nada, Len. Pô, a gente já tá na... A galera tá junto aqui, ó. Calma aí, eu consigo te reviver. Não, por favor. Volta, né? Você saiu. Back. Back to business. Caralho, eu vim pra um lugar aqui que não tem nada, mano. O maluco veio atrás de mim. O meio ali eu acho que não é muito junto. Tá, capturamos o meio. Capturamos o meio. Ah. Eu vou deixar esses caras brigando aqui. Vou capturar um aqui. Não tem ninguém protegendo ali, mano. Me deu bar aqui, ó. Vou capturar uma sozinha aqui, mano. Na rataria. Vai, vai que eu caí do mapa aqui, cara. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu consegui cair do mapa, mano. Tô capturando aqui na ratice, mano. É isso, é isso. Agora eu vou voltar pra minha main role. Aí, tirei todos os malucos com ponto aqui no rato aqui. Puta merda, chegou um maluco aqui. Tô vendo uma treta. Não, eu cheguei. Ah, me fudido. Tá, mas tirei o foco dos caras. Que classe que esse cara é, mano? Acho que ele é... Esses caras que a coisa me arrebenta. Eu não sei jogar contra mili também, mano. Ah, os mili é ridículo, velho. O quê? O meu balanceamento. Não, é... Acho que a gente mesmo tem que ter um cara na nossa fronte, mano. Pra gente poder ficar só pocando os caras, porque... É, bem isso mesmo. Caralho, a gente tá indo de mal a pior. A gente começou bem, ganhamos. Segundo perdemos, mas ficamos bem. É isso, gente. Tá prendendo. Olha lá, eu e o contra um mili aqui. Mas agora tem um cara comigo. Vem, vem pro meio, vem pro meio aqui. Mano, nós estamos brigando. Estão aí? Estamos indo. Estão indo também. Olha lá, os caras correm. Eles manjam disso. Tô pegando a flag. Já pegamos. Eu, meu urso. Ah, tem um tempo pra flag poder coisar, velho. Que legal o efeito dela se constru... Mano, tá vindo um cara em mim aqui. Tentando. Não deu. Nossa senhora, parece que tem oito caras aqui, velho. Os dois times. Tá, o cara falou assim, ó. Foca menos no PVP e vamos... Ficou cara de bandeira. Tá, então... Solado, maluco! Templar que te matou? Ah, tá. Nossa, eu não manjo, ô G. Esse aqui eu sou... No pão nesse jogo, velho. Vou proteger a flag, mano. Eu já decidi. Tá. Tamo lutando aqui por outro aqui. Fudeu. Dois. Olha, defendemos. Defendemos. Deu bom aqui. Tamo com duas. Tamo indo aí. Vou proteger. Fudeu, tem um time inteiro aqui, mano. Cara, tamo indo. Fudeu. Caralho, viu? O Deus e o mundo mesmo. Tamo pegando. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. É dois times brigando. Nenhum deles vai pegar. Ah, não. Eu tô morto. Morri. Morri. Caralho, meu. Eu defendi o solo ali bonito. Passamos pra segundo lugar, mano. Mas aí a gente vai perder. O roxo... O time roxo é tarado do PVP. Não tem como. Caralho, mas o PVP desse jogo é maneirão, hein? Eu vou deixar esses caras brigando e vamos pra outra bandeira ali, que nós estamos conseguindo manter a outra. É massa, mano. Eu curti o PVP desse jogo. Curti demais. Chegando. Ai, os caras se... Mata, mata. Vamos matar, vamos matar. Eu morri, eu morri. Esse chegou na horinha. Só que eu já tava meio na bad. Pô, ficamos em segundo até o momento. Tá nice. A gente tinha que focar em pegar a bandeira dos roxos, né? Aham. Tamo pegando essa aqui agora. Essa aqui vai ser nossa. É que outra, a gente não sabe nem como é que anda no mapa também. Não, não, com certeza. Eu não conheço nenhum desses mapas novos aqui. Primeira vez em todos. Ah, e vamos ficar com três bandeiras se a gente conseguir pegar essa aqui. Maior os roxo. Puta merda. E agora? Pra onde que a gente vai? Por meio, por meio, por meio. Ah, não. Vai acabar. Puta merda. É um necro-tank aqui, mano. Ai, caralho. Caralho, ele sozinho me guelou, mano. Olha os caras, mano. Olha a diferença pro UOL. O cara falou assim, ó. Boa tentativa, pessoal. É... Bom trabalho todo mundo. Segundo lugar nunca é ruim. O UOL falou, filho de uma puta. Pega a serraria lá, o desgraçado. Tua cachorra. Cara. Bom trabalho todo mundo. Segundo lugar não é ruim. Da hora, mano. Não, mano. Tá doido. Pô, humilde demais, mano. Você tá maluco, mano. Já joinou Insta, né? É o famoso... Parece que é Nossa Cidade dos Anões aqui. O famoso dali-dali-dali-dali. Exato. Caralho, da hora. Tem um cara... Já apertei um botão aqui que... Eu tenho uma skillzinha pra dar um heal, né? Pra dar aquele... Uh, toma aí. O resto é só big damage. Olha a pose do elfo aqui, fi. Essa aqui é as posturas lá que o Ju tava falando, ó. Então, mas o maluco... O elfo onbolado. O maluco não sai de cima, né? Não, mas dá pra ver ali, ó. Com as mãozinhas pra trás. Sai daí, fera. Deixa, né, ver o elfo. Aí, elfo. Fica parado agora. Para de mover, elfo. Faz a pose. Ah, ele já tem um comportamentinho... Faz o... Faz o... Ô, bonitão, véi. Será que eu tenho como eu dar respec e virar homem? Olá. Será que tá põe no barbeiro, só? Começou. Puta merda. Segue o elfo. Se o elfo tem pose... É só no meio, é só no meio. Já ficou um do nosso time pra trás. Puta, a gente vai ser os primeiros a chegar... Ih, caralho. Dá pra morrer esse cara aqui, dá pra morrer esse cara aqui. Morreu. Morreu, Moom, morreu, Moom. Ai, meu Deus, tem que ter trap. Rulis. Pera, 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 meu. Cuidado. Tem um azame, não, um desventilador. Nossa senhora. Vira o punk no game, eu vi, mano. O cara tava... Meteu um cardinho lá com o punk. Peraí que o bagulho ficou louco. Ah, mas tamou, tamou dominando. Tem 80 em mim também. Os caras vieram de cima. Não, eu vou ativar essas traps aí, os jogos mortais, filho. Caralho, cada... É instantâneo. Cada BG é um negócio, um trem diferenciado. BG. Ah, não, mas dá no mesmo, eu acho. Pode chamar de BG, porque é Battlegrounds aqui também. Ah, é, faz sentido, faz sentido. Tamo bem, tamo bem. Esse aí pode manter. Sai daqui, seu psicopata. Nice, nice, nice. Curei, curei, curei. Boa, é nossa, é nossa, é nossa. Ah, moleque, vamos ganhar agora. Saideira abençoada. Quem tá me dando... Ah, filha da puta, tá me dando dano lá de cima. Matou. Uhul. Caralho, o que é isso que tá te vendo? Tá ativando, tá ativando. Cara, eu acho que é as traps, sai de perto. É as traps, é as traps. Olha, se liga. Ah, mudou, mudou, mudou o ponto, mudou o ponto. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá da onde? Pra cá de cor rola, onde que eu vou? Pra direita. Pra frente. Meu Deus, eu estou legolas aqui. Dozinha pra cima, Zygrigdum, é aqui. Vai pra cá, aqui, ó. Ali é onde tá nosso brother ali. Caralho, cara. Que isso, quem tá me dando flechada? E aí, rapaz? Nossa, rapaz, eu dei um dano na mina ali. Tem duas flag agora, tem duas agora. É, os caras dominaram uma. Ah, vamos dominar uma, tamo ganhando. Vieram atrás de mim, mas eu vou encher o saco dos caras aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Tamo em quatro, tamo em quatro. Nossa senhora, que isso. Meu Deus, a gente tá um Deus. E o maluco foi invisível. Cadê a flag deles? Aqui lá, trocou de lugar. Atravessa o meio aqui, atravessa o meio. Vai até o final. Não, calma, calma, calma. O bagulho ficou diferenciado. Só seguir reto, só seguir reto aqui. A gente vai sair lá na flag deles já. Eu tô sem urso. Ai, tô me sustentando. Eu acho que eu morro. Essa música do pôneis malditos. Morri que eu fiquei mal posicionado. Aqui eu mereci mesmo morrer. Mas tá perto da base, tá perto da nossa base aqui. Aqui foi tenso, precisei. Cara, que legal que é o PVP desse jogo, mano. É frenético e é rápido. Nossa, é demais, velho. Você viu as partidinhas rapidinho, mano. É, ué. E o quê? Tamo como? Joinou, ganhou, perdeu, acabou, tá ligado? A hora que eu nasço, eu nasço com o pescoço torto. Você também ou só eu? Uai, mano. Acho que meu pescoço tá normal. Se ligou no maluco explodido. Nossa, mas aí minha foice aguentou até o limite. Os caras me batendo e eu só na foice. Rezando pra mano não acabar. Ó, os caras vindo aí, os caras vindo aí. Ah, é dois macaquinhos só do maluco. Tá, vencei no ponto. Ô, neném. Ó, vantagem, porque nós estamos. O que você quer, neném? Caralho, meu gatinho. Ele subiu na mesa aqui, socorro. Caralho, o gato PVP. Ó, você tá aqui. Ô, neném. VVP, cat. Tomara que ele não derrubir minhas coisas. Tomara que ele capture a bandeira dos caras pra nós. É. Aí, ó a tua bandeira. Vamos voltar, vamos voltar. Para, para, gato, para. Cadê? Eu tô perdido. Tá, mas tem uma bandeira branca lá. Ah, não. O cara do nosso time já foi. Ele tá brincando com o controle, velho. Meu Deus. Vai dar boa. O gato PVP, o gato PVP. Ah, então eu estou nadão. Puta merda, escudeu. Ai, morreu. Caralho, o cara me moeu, velho. Meu Deus. Sozinho também. Essa aqui eu mereci. Não, eu também tava full solo. Achei que eu ia aguentar fazer alguma coisa, porque eu tenho skill de cura. Acho que a confiança é o maior inimigo. Mamei, só mamei. Tá, tá. Vamos ajudar o nosso parceiro lá, então. Para a esquerda aqui. Enemy team contra os... Se a gente sempre manter uma ganhando, a gente tá bem. Agora quem dominou foi o vermelho, por exemplo. Tá em último. Aqui atrás é... Aqui, ó. Espanou uma bandeira nova do nosso lado aqui. Aí, Deus tá ajudando. Caralho. Aí, o GM é do nosso time. Nossa, quando o cara toma... Eu já tinha invocado um gigante aqui, velho. E os caras tentando pegar o nosso ali, ó. Pega no meu e fala que é seu. Mentira. Cadê? Ih, caralho. Tá, vamos atravessar lá no meio, ó. Na real, que é só... Agora, como não tem ninguém capturado, é só manter a nossa. É. Ó, vamos indo, vamos indo. Mas e aí? Ah, ali tem uma na frente, ó. Aqui, ó. É, sim, exatamente. Aqui, ó. Mano, eu vou virar. Tá nosso time todo aqui junto. Vamos. Agora vai dar bom. O cara me viu virou um lobão, correu. Eu também correi ali. Caralho. Nossa Senhora. Eu quero comer alguém pra manter minha vida. Bora, Rui. Bora, Rui. Tem uns caras aqui, ó. Vamos voltando, vamos voltando. Ah, então deu uma distância. Aí, Rui. Quando a gente ganha, é dominando os malucos completamente. Quando a gente perde, é sendo dominado completamente. É isso. Tem um padrão. É tudo ou nada esse jogo. Ai, me curei. Ah, eu comi ele. Boa. Não dá pra comer. Tô me batendo, véi. Nice, porra. Impossible, nada. Nossa Senhora, é o estompe do estompe. Dá pra dar um barra-dense no cara? Não dá. Dá. Não dá. Estou contigo, estou contigo. Nossa, deu uma dancinha aí, mas nem nem é na flag. Tem que achar flag. Ah, vamos voltar, vamos voltar. Nosso time tá dominando ali. Deixa a dos roxos ali. Vamos dominar uma nova, que daí é mais tempo que os caras chegarem lá. Puta, tem duas juntas aqui, fi. Aqui é a briga, então. Nossa Senhora. Esse cara tá morto. Olha o dano que eles vão tomar. Se liga. Boa. Vou te curar, ele tá safe. Tô de boa, tô de boa. Explodido, explodido. Vamos indo, vamos indo. Mete seus danos aí, que você tá dando dano pra caralho. Ih, os caras hoje tem vantagem de... Eu acho que eu caio aqui. Um high ground ali. Acho que eu caio pra caralho. Ai, meu Deus. Ai, cara. Eu li o... Eu... Eu... Juvenizei. Tinha que eu ia dar um dano em área monstro na rapaziada. Bom... Ó, tem duas flag que se tornou. Tamo... Ai, morri. Ó, o time... O roxo tá com uma e o outro... E tem outro sendo capturado. Meu Deus. Difícil de perder, mas dá pra perder ainda. Tem uma flag aqui na frente, aqui. É o GM, o GM. Meu Deus, mano. É de duas rumas. A gente ganha o bagulho e o meu gato derruba a TV aqui, porque ele tá louco. Puta merda. Caralho, velho. Vamos indo, vamos indo. Os vermelhos que dominaram. Enquanto os vermelhos estiverem dominando, é bom pra nós. Porque os vermelhos são mais lixo. Ah, se fodeu esse cara aqui. Ele veio atrás seco pra te matar, velho. Caralho, se fodeu muito. Ai, as lâminas... Ah! Não. Não, não. Caralho, ali no meio é furo. Se a lâmina veio, já era, filho. Porra! Olha os caras dominando aqui na nossa frente. Ah, não. Aí tá maluco, né? Ainda mais sozinho. Olha o dano. Não deu dano. O cara fica invisível. Ah, não. Vou te caçar até a morte. Ah, achei. Boa, boa, achou. Tá, dominamos essa aqui. Esse cara elétrico é forte, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai, Necro! Ai, quase fui, Necro. Tem alguém me batendo? Não tem, mentira. Ai, fodeu, Necro. Fodeu. Grace, o ponto é nosso. Porra, essa aqui nós jogamos bem, hein, mano? Porra, essa aqui sim, mano. Aí é nossa, de novo. Essa aqui também. Aprendemos um pouquinho sobre o game? Aprendemos, aprendemos. Aprendemos a cair de certo. Ah, tem um cara aqui, Necro, tem um cara aqui, Necro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô indo. Meu Deus. Boreal, dê-nos a força, o ponto está perdido. Aprendemos, o ponto está perdido. Ai, Glória. Tá, pegamos, pegamos um ponto. É nosso, é nosso, é nosso. Total, nosso, 100%. 100%? Aqui, ó, tá tendo um rolê aqui, uma treta, um fight. Não derruba meu ATV, gato. Vem cá. Isso é inevitável. Pode. Ele derrubou meu óculos no chão, meu amigo. Puta merda, o gato tá insano. Mano, ele deu loucura nele, cara. Só porque a gente tá... Aqui, ó. Volta, volta, volta. Aí, aí, fudeu, eu tô morto. Puta merda, deixa eu pegar. Aí. Tô morto. Ai, eu tô morto pra caralho, velho. Meu Deus. Morre. Puta merda, corre pulado errado. Caralho, o gato, o gato. Essa aqui foi patrocinada pelo gato. Cadê meu gato pra eu botar aqui? Não, essa aqui foi patrocinada porque eu fiquei parado. Aí, quando eu voltei... E os caras só pularam, não sei. Nossa, que gostoso, velho. E pior que, upa bem isso aqui, velho. É um conteúdo que é da hora de fazer. É um conteúdo que é rápido. Isso aqui é muito mais rápido que o Dungeon. É. E é loucura, né? Olha o cara tocando um arpinho aqui, um bandolinho. GG. Dá pra mandar um print aqui da tela. Print screen. Capa de vídeo. Ah. Já vai mandar a dancinha do alienígena aqui. Meu jogo fechou. Não fecha, não. Cara. Matei 10 malucos, fi. Nossa senhora, velho. Você matou... Nossa, mano. Cadê você? O maluco do nosso time matou 14. 14, 10. Eu matei 6. Necrotic Witch matou... Nossa, nosso time jogou. Mas é o maluco. Olha o Detroit Zoo ali. Matou 13, velho. Não, mas... Mas eu acho que... Aqui eu não ganha jogo, né? Tem que ter um intelecto avançado. O SunT Zoo ali. Então, o que eu acho que rolou, mano? O cara... Nossa, mudou a interface. Alliance War Tyrell. Oh, liberamos um bagulho aqui. A... Peguei nível 30, mano. Caralho. Um deus do jogo. Então, vamos lá.